E olha só, a gente abre a edição de hoje do nosso SBT interior com o exemplo de que a saúde pública vai de mal a pior. Tem o Showa, um aparelho de ultrassom comprado no ano passado, nunca foi usado. Exatamente isso. É que o município não tem dinheiro para manter o equipamento. Enquanto isso, mais de mil pessoas esperam na fila de espera para fazer os exames. A Célia sofre de tendinite nos dois ombros. Ela conta que o médico pediu o ultrassom já faz cinco meses, mas até agora não conseguiu fazer o exame. A gente tem pressa, né? Porque a gente trabalha de empregada doméstica, né? Então, complicado, né? Enquanto isso, a gente vai sentindo dor, trabalhar, a gente tem que trabalhar, né? Então, a gente não pode esperar muito, né? Porque depois vai complicar. É que o aparelho de ultrassom do Centro de Saúde de Ushua, que custou 92 mil reais, está parado aqui nesta sala. Na verdade, ele nunca foi usado. Algumas peças, olha só, ainda estão nas caixas. A diretora da saúde diz que por causa da queda na arrecadação do município, eles não conseguem pagar os custos com equipamento. Para fazer todos, nós temos uma demanda grande, né? Aguardando, nós temos em torno de uns 10 mil reais por mês. Com tudo? Com tudo, médico, porque quem faz esse exame é um médico, né? Então, teria um médico, o custo também é um pouco mais caro. O Ushua gasta 27% do orçamento com a saúde, dinheiro que é usado para outros setores, como este laboratório de análises clínicas. Para manter esse aparelho de ultrassom, que deve ficar em cerca de 10 mil por mês, a diretora diz que está buscando um recurso junto com a Secretaria de Estado de Saúde, que é encaminhado para Rio Preto, mas que poderia vir direto para o município. Nós estamos aguardando, já foi solicitado o remanejamento de um recurso que vai para São José do Rio Preto, para vir para o município, para a gente começar o serviço. Aqui nós teríamos, no próprio município, para realizar todos esses exames, e com certeza com uma quantidade maior de pacientes. Enquanto o aparelho está aqui, parado, sem uso nenhum, muita gente aguarda na fila. Só que na cidade, são mais de mil pessoas que precisam fazer esses exames, mas quando o caso é de prioridade, o paciente é encaminhado para Rio Preto. Não é o caso da Carla, que aguarda quatro meses por um ultrassom da mama. Mesmo não sendo urgente, ela precisa fazer o exame. É difícil, né, Bem? Porque a gente sabe que o equipamento está aí e a gente não tem acesso a ele, né? Sendo que isso é uma prioridade. Então, teria que ser mais ágil, né? Mais rápido. Porque a gente nunca sabe o que está acontecendo com a gente, né? Na verdade. Pode deixar, tem que fazer. Isso, não... Quanto mais rápido, melhor, né? É, a saúde não pode esperar, né? O que fica... A pergunta que fica é aquela, né? O que é pior, será? Ter o equipamento e não conseguir usar porque não tem quem opere, não tem dinheiro para manutenção? Ou não ter equipamento, né? Acho que os dois, né? Que ambos são muito complicados aí para quem realmente precisa da saúde pública. É muito preocupante, gente. É muito mais do que um equipamento parado. Isso mostra aí a falta de planejamento por parte das políticas públicas de saúde. Enfim, é um assunto muito mais complexo e muito mais amplo quando a gente fala nessa questão aí do equipamento parado. O povo está esperando. O que tem que fazer? Não tem como fazer os exames na cidade. Tem que ir até Rio Preto, se deslocar até lá para conseguir ter acesso e concorrer com uma vaga com outras pessoas de outras cidades da região. O que a gente fez? A Carla foi lá, pegou as informações, preparou a reportagem, mostrou a situação para você. E a gente foi atrás também da Secretaria de Estado de Saúde, que falou o seguinte, olha, Casa Grande, cabe ao município colocar equipamento em funcionamento. e também aí disponibilizar profissionais e dinheiro para o custeio das despesas relacionadas à realização de exames e também à manutenção dos equipamentos. A Secretaria informou que, enquanto isso, todos os pacientes de Oxoa vão continuar sendo atendidos na cidade de Rio Preto.